O travesti suspeito de matar uma mulher no último sábado no Educando, Zona Sul de Manaus, foi preso nesta terça. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marquilce. O travesti conhecido como Bruna foi preso por volta de meio dia no Amazonino Mendes. Segundo a polícia, ele foi encontrado na casa da mãe dele, onde estava escondido desde sábado. Aqui na delegacia, familiares da vítima Larissa Ferreira se reuniram para pedir justiça pela morte da jovem. Agora que ele foi pego, a gente está sabendo que foi por causa de ciúme. Ele estava com ciúme da minha neta com o namorado dele, mas ele não tinha certeza se tinha alguma coisa ou não. E aí aconteceu, né? E isso não justifica que ele fez isso? É, isso justifica. Eu acho que isso não justifica nada não, de matar a menina desse jeito. O que a família quer agora? A gente quer justiça. O travesti está preso e deve ser apresentado nesta quarta-feira. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. E hoje à tarde, um jovem de 20 anos foi assassinado com sete tiros na zona norte de Manaus. O crime foi por volta das três horas nesta rua, no mutirão. Raílson Nascimento foi morto em frente à casa dele. A polícia foi acionada a informação de que havia ocorrido disparo de arma de fogo aqui na rua 56, no mutirão. Ao chegar aqui, a viatura 6393 constatou que havia realmente ocorrido disparos e que havia uma vítima. Dois elementos não identificados e efetaram o disparo e se evadiram do local sem que alguma testemunha tivesse observado característica ou veículo de fuga dos mesmos. Os moradores disseram que foram pelo menos sete disparos. Um atingiu a cabeça e o outro a mão direita da vítima. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. O Dia das Mães se aproxima e como nessa data muita gente costuma visitar os cemitérios, a preparação já começou. Lixo e muito mato. Este é o cenário no cemitério da Zona Sul. Quem vem fazer visita ou limpeza nos túmulos reclama. Muito triste vai chegar o Dia das Mães, quem tem suas mães sepultadas aqui. Muito triste mesmo, viu? As ruas, que deveriam ser passagem para veículos e pedestres, agora estão com entulho acumulado. Só aqui no cemitério Santa Helena são mais de 5 mil sepulturas. Eu venho aqui nesse cemitério acho que tem uns 15 anos, entendeu? Primeira vez, o primeiro ano que eu venho aqui esse cemitério está assim, precário. A CEMUSP alega que o período chuvoso dificulta a manutenção. Mas na semana passada começaram os mutirões de limpeza para o Dia das Mães. A data é quando os cemitérios da capital costumam receber muitas pessoas. Limpeza de capinação, varrição, a parte de jardinagem também. O trabalho de preparação deve ser concluído até a semana que vem. O que está em andamento ainda é o cemitério Nossa Senhora Aparecida, que vai entrar, e o Parque Tarumano. E o Santa Helena, que é no São Raimundo. E uma atleta cheia de garra é a promessa do Amazonas no levantamento de peso nas Olimpíadas do ano que vem. Ela treina literalmente pesado para representar o Estado. Ela é Malu Muriele, tem 25 anos, começou no vôlei, mas foi no levantamento de peso que se destacou. É tricampeã brasileira e estadual, bicampeã sul-americana e pan-americana no levantamento de peso. Foram 10 anos dedicados a uma modalidade, até que a Malu acabou convocada para o esporte olímpico. O bom desempenho surpreendeu ela e os treinadores. Malu treina uma hora e meia todos os dias, de olho nas Olimpíadas. Eu era atleta do esporte toalipte há mais de 10 anos. E o meu retorno ao esporte agora é relacionado ao esporte olímpico. Futuramente, se for da vontade de Deus, estarei nas Olimpíadas de 2016. Acompanhada de perto pelos treinadores, assumiu a missão de ficar entre as melhores no campeonato brasileiro. A Malu é um potencial muito grande e a vantagem é que ela tem uma idade muito boa ainda. Ela está, teoricamente, no início da carreira dela, então, bem provável que ela tenha bastante medalha para o nosso estado aqui. Para isso, precisou treinar mais, controlar a alimentação e estudar as concorrentes. O meu trabalho não é estar igual a elas, é estar acima. Eu nunca trabalho com as marcas delas, eu sempre trabalho com as marcas acima. E esse vai ser o objetivo. Malu concilia a faculdade de Direito com o esporte. E desde que foi convocada pela federação, ela é a promessa amazonense de medalhas nas Olimpíadas do ano que vem. Por hoje é só. Essa edição do Jornal em Tempo pela internet fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho